Exército prepara as celas para eventual prisão de Bolsonaro e militares. O que nós temos que entender com isso aqui? Eu vou tentar responder para vocês algumas perguntas com essa live agora. Perguntas simples. O Bolsonaro será preso amanhã? Teremos o dia 25 ou vai ser cancelado? O PL vai ser cassado? O que vai acontecer com essas coisas? Eu vou explicar para você exatamente tudo o que está acontecendo. Essa matéria aqui é uma matéria da Veja. Tem outras mídias também publicando e vários youtubers falando sobre isso. Então eu tenho que falar também. Eu não ia falar, mas como todo mundo já está falando, a dúvida já se foi colocada na cabeça de todo mundo. Então a gente precisa ler a matéria e explicar para você fazendo uma análise e não fazendo brincadeira. É hora de criança estar dormindo. Vamos lá. Exército prepara as celas para eventual prisão de Bolsonaro e militares. Nós, só no título, você já vê que o título diz eventual prisão. Se o Bolsonaro fosse ser preso amanhã, eles estariam afirmando que Bolsonaro seria preso amanhã e o exército não estaria preparando, já estaria preparada a cela para prender o Bolsonaro amanhã. Então, obviamente, que Bolsonaro não será preso amanhã. Óbvio, óbvio, óbvio que não. Eu estou aqui, amanhã a gente vai fazer live, você vem falar comigo se eu estou certo ou estou errado. Bolsonaro não será preso amanhã. Eu vou explicar a você o porquê. Mas entenda, o próprio título diz isso. O próprio título está dizendo que Bolsonaro não será preso amanhã. Exército prepara-se para eventual prisão de Bolsonaro e militares. Mas, eventual, Bolsonaro não será preso amanhã. Óbvio, óbvio, a semana foi intensa no quartel-general do exército em Brasília com uma bateria de depoimentos de militares de alta patente investigados por envolvimento no plano golpista. O comando do Tomás Paiva tratou-se de preparar para receber eventuais presos por ordem do STF. Segundo uma graduada fonte do exército, confirmou ao radar um alojamento localizado no comando militar do Planalto, dentro do QG, foi preparado para eventuais prisões. A gente precisa se preparar pela antiguidade da pessoa presa. É preciso que a gente tenha uma estrutura melhor. Até porque sofremos inspecções do STF logo após as prisões, diz esses militares no radar. Na linguagem militar, quando se fala em antiguidade, trata-se, na verdade, de generais e oficiais da alta patente. Mas a prisão em unidade militar é direito, inclusive, do ex-presidente Bolsonaro, que é capitão. Até aliados do próprio Bolsonaro, já preparados para uma eventual ordem de morais, com ou sem fundamento jurídico, como eles gostam de dizer, consideram alojamento do QG do Exército o lugar natural para a permanência do ex-presidente na hipótese de uma eventual prisão. Mas há, entre os investigados no STF, figuras como os generais Augusto Leno, Walter Braga Neto e outros militares que foram fragados em troca de mensagens golpistas ao delator do Cid Moro, o Mauro Cid, e ex-auxiliar de Bolsonaro, que fechou a delação na policial, blá, 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 blá. Pessoal, eu vou tentar explicar para você mais uma vez, já tentei explicar para vocês, mas as pessoas gostam de dar ouvido mais a bruxos do que a realidade. Então eu vou tentar explicar mais uma vez, mostrando alguns pontos para você. Vamos tentar explicar para você, para ficar mais claro do que nunca para você. Vamos aqui a essa matéria aqui, você vai começar a entender. Você vai começar a entender, vamos lá. PT está amedrontado com o ato de Bolsonaro, diz Rogério Marinho. O que aconteceu? Vamos tentar explicar para você agora, para você entender toda a jogada. O Lula, eu vou explicar mais sobre esse caso do Lula especificamente, amanhã às 15 horas, mas vamos entender aqui. O Lula, ele falou aquela ultra super duper cagada, né? Sobre comparando Israel com o que o Israel está fazendo com o holocausto. Isso deu uma heme total. Falei para você no nosso vídeo de manhã que a mídia brasileira mentirosa disse que o Antony Blinken, do que chegou ao Brasil, que ele apertou a mão do Lula e falou que tudo é maravilha. Falei para vocês que as mídias internacionais, isso lá cedo, antes de todo mundo falar, eu já tinha dito a você, que, na verdade, nos Estados Unidos, já tinham dito aos Estados Unidos, isso aqui, olha aqui. Estados Unidos diz que Blinken discordou da fala de Lula sobre Israel em reunião. A mídia brasileira nojenta e mentirosa, elas disseram que tudo ocorreu bem, que o Blinken estava apaixonado com Lula. Aqui nos Estados Unidos, as matérias falaram diferente. Aqui nos Estados Unidos, foi dito que o Blinken brigou com Lula, puxou a orelha do Lula, porque não concordaram com as falas do Lula. Olha a diferença. Eu cantei essa pedra aqui cedo de manhã, porque a mídia americana já tinha falado isso. A mídia brasileira está passando pano, dizendo que foi tudo uma maravilha. Lembrando a você isso aí. Você assistiu de manhã, você sabe o que eu falei. Você ouviu. Agora, a mídia, a grande mídia brasileira, começa a falar. Ó, essa falou. Aí nós temos a Veja também que falou. Ó, a Veja também falando a mesma coisa. Olha aí, ó. Blinken disse a Lula que Estados Unidos discordam de falas sobre holocaustos. Ou seja, deu um puxão de orelha. Mas eu vou explicar mais detalhadamente sobre isso, todo o plano, amanhã às 15 horas. Eu vou começar a fazer live todo dia da madrugada para as crianças ficarem fora da sala, para a gente poder falar coisas mais fortes. A gente vai começar a fazer isso de madrugada, fazer mais lives, porque para as crianças ficarem fora da sala, para a gente poder bater um papo mais aberto. Mas entenda, o Lula falou sacagada, deu uma repercussão horrível, e nós temos agora 130, a última vez que eu vi era quase 130 pedidos, assinaturas para o impeachment. Lembrando a você que quando a Dilma foi impeachmada, nós tivemos, eu não sei se foi 116 ou 126 assinaturas. Ou seja, hoje, não terminou ainda, hoje, nós temos mais assinaturas para o pedido do Lula do que tínhamos para o pedido de Dilma. Então, o que quer dizer com isso? Eles estão desesperados. Eles estão desesperados. A água está batendo no bumbum deles. Eles estão desesperados. Então, quando você está desesperado, você precisa fazer algo em desespero. E o que é algo em desespero? É você tentar mudar o foco de uma noite para o dia para fazer com que as pessoas tenham medo do amanhã. Eu já falei para vocês que todas as análises, você pode fazer uma análise jurídica. Análise jurídica não tem como o Bolsonaro ser preso amanhã. Não existe na análise jurídica. Aí você faz uma análise política. Uma análise política não tem como o Bolsonaro ser preso amanhã. Não tem. Não tem como. Porque a jogada do Alexandre de Moraes, que, na minha opinião, é um ditador, ele precisa ser um ditador sem mostrar que é um ditador. A prisão do Bolsonaro no dia de amanhã seria caracterizado como um ato ditatorial aberto. Todo mundo veria. Aí eu pergunto para você, prender o Bolsonaro amanhã, porque não prendeu semana passada ou duas semanas atrás. Não faz nenhum sentido. Então, quando você começa a fazer análises jurídicas, análises políticas, análises estratégias, você sabe que não há uma possibilidade do Bolsonaro ser preso amanhã. Mas o que acontece? A fala do Lula teve uma repercussão tão horrível que toda a rede social, eu e você, nós começamos com tudo para mostrar ao Brasil o capeta, o satanás que Lula é. Então, o Brasil começa a acordar e ver o satanás em pessoa. 83% das pessoas no Brasil discordam da fala do Lula. Nós não tivemos, até agora, nada que Lula tenha feito que 80%, 83% da população venha discordar dele. Foi o primeiro evento, foi o momento mais cagado do Lula até o momento. Então, quando nós temos esse montão de coisas em cima do Lula, ele precisa criar algo da onde não existe para tentar debater, tentar levar a narrativa equiparando com a narrativa da direita atual. Então, ele cria essas baboseiras. Infelizmente, são baboseiras republicadas pela própria direita brasileira. Eu não queria fazer vídeo sobre isso, mas o problema é que as pessoas começam a fazer vídeo, começam a dizer que Bolsonaro será preso amanhã. A própria direita começa a falar esse bando de asneira e aí eu tenho que fazer um vídeo para mostrar para você, olha, isso não tem nenhum ponto de realidade nisso. Vocês esqueceram. Sabe o que muitos de vocês esqueceram? Quando eu falo vocês, eu digo, generalizando, que eu sei que você que está no meu canal, principalmente você aqui na noite, você não pensa assim, você é a raiz. Mas, generalizando, sabe o que essa galera esqueceu? Vou mostrar o que esqueceu. Vou ter que voltar um vídeo aqui que eu acho que vocês esqueceram. Vamos lá. Os bairros levam a Roma. Vamos lá. Os bairros levam a Roma. Nesse caso, todos os caminhos estão levando Bolsonaro para a prisão. E aí você tem o quê? A polícia só apreende o passaporte primeiro, porque o Bolsonaro pode fugir do país. Segundo, por que a polícia não quer que ele fuja? Porque a polícia trabalha com a hipótese da prisão. Agora, atenção, hoje eu conversei com as fontes também da área jurídica, e tem o seguinte, não está prevista prisão preventiva, nem prisão temporária de Jair Bolsonaro, como foi, por exemplo, com o ex-ministro da Justiça, o Anderson Torres, nem em relação ao tenente coronel da ativa, Mauro Cid. No caso do Bolsonaro, a expectativa é de que compram-se todos os trâmites, toda a investigação, colham-se todas as provas, e depois de denúncia, julgamento e condenação, aí sim, Bolsonaro preso. Mas, por que isso? Há todo um cuidado para não deixar nenhum fiapo de dúvida sobre as provas, nenhum fiapo de dúvidas sobre a aliação da Justiça e do Alexandre de Moraes particularmente, e terceiro, Marcelo, para que a sociedade brasileira vá digerindo a ideia de que o Bolsonaro precisa ser preso. Por quê? Porque o Bolsonaro, apesar de tudo isso, ele é popular, e ele perdeu a eleição de 2022 por uma diferença muito pequena. Então, toda essa cronologia tem o fator policial, o fator jurídico e o fator político para que a sociedade entenda, compreenda e assimile a ideia da prisão do Bolsonaro. Tudo. Aqui você vê, ela descreve o plano. O plano é, um, eles atacarem o Bolsonaro, eles têm que fazer o que a gente fala, não é uma investigação, é um assassinato de reputação, eles tentando assassinar a reputação do Bolsonaro para convencer a população brasileira de que o Bolsonaro é o malvadão da história. Uma vez o Bolsonaro sendo o malvadão, convencendo a maioria da população brasileira, eles teriam de ter um julgamento aonde o Bolsonaro seria condenado e preso. Mas o primeiro passo é o que eles estão fazendo agora com essa matéria. É passar uma percepção de aceitação, de aceitar isso. Então isso aqui é uma percepção mentirosa, canalha. Bolsonaro não cometeu nenhum crime, não existe nenhum, até agora não me mostraram nenhum crime, mostraram falácias. O que eu vi? Um crime que o Lula cometeu, um crime de racismo, um crime de antissemitismo que o Lula deveria estar algemado e preso. Mas, infelizmente, vivemos num país sem lei. Eu aposto a vocês, qualquer deputado, qualquer senador que fale as mesmas falas do Lula, ele seria caçado imediatamente. caçado imediato. Eu não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas. Qualquer deputado, qualquer senador, um youtuber ter falado isso teria canal derrubado pra você entender o nível. Mas é o Lula que falou. É o Lula. O Lula tem carta branca. O Lula pode ser homofóbico, pode ser racista, pode ser xenófobo, ele pode ser toda essa escrotidão que ele é, o próprio satanás em pessoa, e todo mundo passa pano. A galera passa pano. Dessa vez, ninguém passou pano. Porque até os que passaram pano, só o petista imbecil passou pano. O resto falaram, olha, o Lula poderia criticar até aqui, mas ele cruzou a linha vermelha. Ele cruzou a linha vermelha. O nosso debate sempre foi esse. Depois eu vou explicar pra você qual é o plano do Lula. O plano do Lula. Aí começaram a subir um hashtag Lula tem razão. Você sabia que esse hashtag tem razão? Ele foi feito por um fascista. Ele foi criado por um fascista italiano. Dulce tem razão. Quer dizer, o próprio fala do Lula, o Lula tem razão, foi criado por um fascista. Porque o Lula é um fascista. O Lula sim é um fascista. O Lula sim, se puder, ele transforma o Brasil numa China. O Lula quer isso. Então não podemos cair nessa narrativa. O que vai acontecer, Fábio? O Bolsonaro vai depor e vai voltar pra casa. E no dia 25 estará presente na Paulista junto com todos nós. É isso que vai acontecer. Entendeu? Ah, o Bolsonaro disse que não vai. Ele vai. Ele vai. Ele tem que ir. Ele vai. Mas, Fábio, no Brasil não tem mais lei. Esse é um problema que a própria direita criou. A direita colocou na cabeça de todo mundo que nós vivemos entre uma super duper ditadura estilo Coreia do Norte. Nós não estamos numa ditadura tipo Coreia do Norte. Nós estamos em uma semi-ditadura onde o ditador ele tem que fingir ainda o máximo possível que não é uma ditadoria. Então, o que acontece? Ele não pode prender todo mundo. Ele tem que arrumar uma desculpa pelo qual ele tem que te prender. Você pode ver. Prenderam Ah, Fábio, prenderam o Daniel. Mas o Daniel? Foi o Daniel, né? Silveira. Prenderam o Daniel Silveira. E aí? O Daniel Silveira não merecia ser preso. O Daniel Silveira não cometeu o crime pra ser preso. Mas ele falou um montão de cagada que deu o sistema a justificativa para prendê-lo. Vocês estão entendendo? O sistema ele não pode prender simplesmente por prender. Você fala assim, Fábio, eles prenderam o Daniel Silveira. Por que que não prende o Silas Malafaia? Por que será? Hã? Por que que prenderam o Daniel Silveira mas não prendam o Silas Malafaia? Porque o Daniel Silveira deu a eles deu a eles uma justificativa. o Silas Malafaia ainda não deu. Se der, será preso. Mas, Fábio, é uma justificativa. Sim, uma justificativa. Não quer dizer que ele cometeu o crime, mas é uma justificativa. E a mesma coisa, eles não vão poder prender o Bolsonaro porque não existe essa justificativa. Eles precisam, Bolsonaro, no dia 25, falar alguma merda pra poder prendê-lo. eles precisam cometer algo que eles possam jogar na mídia e dizer que é uma justificativa pra prendê-lo. Eles não podem simplesmente prendê-lo. Vocês têm que sair disso. Se fosse verdade o que muitos de vocês dizem, né, que todo mundo vai ser preso, todo mundo já teria sido preso. E por que que o Bolsonaro não foi preso, então, já? Então, esses são os pontos que nós temos que colocar na cabeça. Então, abra sua mente e entenda, não será preso amanhã.